Boa noite de novo, pessoal. Essa é a segunda parte dos nossos novos comentários diários. Conforme a gente estava expondo alguns minutos, nós tentaremos fazer todos os dias, aqui na nova produção audiovisual do Outras Palavras, um esforço para analisar um grande movimento nacional e um grande acontecimento, uma grande tendência internacional. Nós discutimos há pouco o avanço de Jair Bolsonaro e as maneiras, as causas desse avanço, a forma como ele subverteu a tendência que era sempre predominante no sistema político brasileiro, no sistema eleitoral, que era terminar as eleições com o segundo turno, onde os dois candidatos corriam para o centro, ou seja, a corrida para o centro não está sendo mais respeitada. tentamos entender o porquê e focamos em especial na crise do sistema de representação, na crise da velha democracia e na necessidade da esquerda assumir a crítica a essa crise e responder a essa crise, não com a proposta de distinguir a democracia, como faz a extrema-direita, mas com a esperança de renovar profundamente o sistema político. Isso não foi feito até o momento. Ainda há alguns dias nós continuamos na luta, mas a ideia aqui desse esforço novo, de outras palavras, que vai prosseguir até as eleições e vai se ampliar ainda mais depois delas, é trazer todos os dias uma reflexão sobre um fato político brasileiro importante, nós já fizemos, e também sobre um fato internacional importante. Isso parte da constatação de que o mundo, os fatos internacionais, têm uma incidência cada vez maior sobre todos os países, inclusive sobre o Brasil. O nosso país continua muito fechado para o mundo, do ponto de vista do debate de ideias, embora seja um país colonizado, e há grandes fatos novos ocorrendo na arena, na esfera internacional, e são pouquíssimo analisados pela mídia brasileira. Um fato essencial são as expectativas, as previsões de que uma nova crise financeira, financeira e econômica internacional está em gestação. Um segundo mergulho, double dip, como se fala na teoria econômica internacional, desde 2008, a recuperação econômica tem sido muito incerta, mesmo em países onde ela ocorreu, como os Estados Unidos, onde a taxa de desemprego hoje é muito baixa, os postos de trabalho gerados são postos de baixíssima qualidade, a desigualdade aprofundou, embora a crise tenha amainado, em outros países a crise sequer amainou, em toda a Europa e no Japão houve ataques muito sérios, muito profundos aos direitos sociais, ao velho sistema do welfare state, do estado de bem-estar social, e agora nós estamos nos defrontando, diz a capa da Economist, de dez dias atrás, a Economist é uma revista britânica, talvez a revista de atualidades e de análises imediatas dos fatos correntes mais importantes do mundo, de viés claramente capitalista, mas ela, felizmente, nós não podemos ainda, poderemos fazer, nos próximos dias, apresentar aqui expressões das edições impressas dos periódicos que a gente analisa a capa da Economist de dez dias atrás, expressa como metáfora um alpinista galgando com enormes dificuldades uma montanha que expressa o movimento de crescimento das economias que houve nos últimos anos para se defrontar logo acima do topo com outro lado da montanha, ou seja, com um sinal de queda abrupta daquilo que tem crescido até agora. E quais são, vamos analisar aqui, os elementos que a revista expressa outras análises que têm surgido nos últimos meses e semanas, os elementos que eles alinham para apontar o risco, claro, de uma nova crise financeira e econômica internacional. Eles partem de um fenômeno que foi notável nos primeiros dias, na primeira dezena desse mês de outubro, que foram turbulências muito grandes nas bolsas de valores internacionais, mas eles alertam. Não são movimentos simplesmente voláteis, não são movimentos que ocorrem num dia e revertem no outro dia, são movimentos que expressam tendências mais profundas da economia internacional. Quais são essas tendências? Primeiro, uma desigualdade entre a economia norte-americana e o conjunto das outras economias capitalistas ocidentais. Aí não está incluída a China, que há uma enorme discussão sobre o caráter da economia chinesa, o caráter capitalista, o caráter de controle pelo Estado. Se trata de uma comparação da economia norte-americana com as demais economias ocidentais. economia norte-americana, apesar da pobreza dos empregos gerados, tem apresentado nos últimos anos, isso inclusive poderá influir numa vitória eleitoral do Trump nas eleições do Congresso marcadas para as próximas semanas. É um dos fatores que podem levar a essa eventual vitória, tem outros de sentido contrário, mas a economia norte-americana, embora com empregos paupérrimos e com grande desigualdade social, tem registrado elevado o crescimento do PIB, do produto interno bruto, que está crescendo mais ou menos a 4% ao ano, quando o do Brasil tem decrescido há oito anos praticamente. Enquanto a economia norte-americana cresce, as dos demais países ocidentais patinam ou regridem. Isso provoca, mostra a economia, isso engendra um mecanismo que poderá gerar não simplesmente a estagnação que se observa hoje, mas uma nova crise ou um novo mergulho na crise já iniciada em 2008. Qual que é esse fenômeno? O dólar tem... As taxas de juros norte-americanas estão subindo, subiram pela oitava vez de 2015 e algumas semanas. o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos atrai recursos, esses recursos, essa imensa bola de dinheiro financeira, de dinheiro fictício, num certo sentido, que gira pelo mundo, converge para os Estados Unidos, atraída por essas taxas de juros mais altas que na maioria dos países ocidentais, inclusive mais altas do que em muitos países periféricos. Isso tem colocado alguns desses países em dificuldades sérias ao ponto de se temer uma crise de... uma série de crises cambiais semelhantes às que ocorreram não em 2008, mas em 92 e 93. Crises periféricas, como foram... como foi a maioria das crises no século 20. Então, temos fenômenos como a Argentina, que recorreu recentemente ao FMI e pediu o maior empréstimo da história do FMI, a crise da Turquia, que por... está lutando contra a influência... para sair da esfera da influência dos Estados Unidos, não recorreu ao FMI e adotou um conjunto de medidas heterodoxas que, num próximo programa, a gente poderá debater mais em detalhe. Tivemos essa semana a crise do Paquistão, que recorreu também ao Fundo Monetário Internacional, a outros países em fortes turbulências como a África do Sul e tudo isso tem a ver com o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e com a fuga de capitais da Argentina, da Turquia, do Paquistão, da África do Sul. O sistema internacional ainda é um sistema extremamente hierarquizado, quando os grandes investidores procuram segurança, eles identificam segurança com o país mais endividado do mundo, isso é um dos paradoxos com os Estados Unidos e esse processo se amplia quando os Estados Unidos oferecem taxas de juros superiores aos outros países. Então, diz a Economist, há o risco concreto de surgir uma fieira de quebradeiras como as que ocorreram de 92, 93, 94 e que atingiram muito fortemente a economia da Ásia. Diz também a revista, isso poderá ter repercussões muito maiores na economia internacional, porque, diferente do que ocorria há 20 anos atrás, nessas últimas duas décadas houve uma grande emergência dos países da periferia. Os países da periferia, da chamada periferia, que são a esmagadora maioria da população do planeta Terra, representavam em 92, 93, 42% do PIB mundial, hoje eles representam 59%. Se eles entrarem em crise, os riscos de abalo da economia global serão muito maiores. E há dois fatores a mais, adicionais, que podem desencadear essa crise. Um é a instabilidade na zona do euro, a instabilidade monetária, social e política, que agora tem foco na Itália. Aí se mistura política, economia, tudo. A Itália é hoje o país mais endividado do bloco europeu. mas a Itália, que tem um governo extremamente complexo, esquisito, por um lado um grupo de extrema direita, por outro lado um partido estranho, populista, as cinco estrelas, que é meio esquerda, meio direita, está se recusando a obedecer as políticas de austeridade, ou seja, de concentração de riqueza impostas pela União Europeia. Pode haver um grande conflito aí. Então, Economist, a revista líder do mundo capitalista, chama atenção. A gente que pensa que o Brasil vive agora uma turbulência, que essas turbulências que a gente vive não têm base, origem em grandes conflitos internacionais, a revista chama atenção. Pode estar em curso uma grande disputa entre grandes potências internacionais para ver qual é o resultado dessa crise. Os Estados Unidos, cujas ligações com Jair Bolsonaro são notórias, o bloco que persegue internacionalmente as políticas mais retrógradas, de maior concentração de riqueza, de restauração do poder da aristocracia financeira que causou a grande crise de 2008 e de estímulo à guerra, à indústria bélica, às provocações de guerra no mundo inteiro. Justamente, esse sistema liderado pelos Estados Unidos pode estar entrando em crise. Economist fala lateralmente de um assunto que nós trataremos aqui também com mais ênfase e profundidade nos próximos, nos próximos programas, que são os supostos riscos de dificuldades financeiras na China. É um assunto importantíssimo, tem base real evidente, mas é claro também que não está aí na China a origem desses grandes desequilíbrios. A origem está no fenômeno essencial que a revista trata, embora lateralmente, quase disfarçadamente, que é o aumento constante e cada vez maior das desigualdades internacionais. O fato do sistema capitalista não ter sido capaz de dirimir, de mitigar como ocorreu nos chamados 30 anos gloriosos depois da Segunda Guerra Mundial, a enorme desigualdade provocada por uma economia cada vez mais monopolizada. Nós vivemos numa economia em que sete multibilionários têm tanta riqueza quanto 50% da população do planeta. Nenhuma resposta política surgiu para isso até agora. As crises vão se sucedendo, vão sendo feitos remendos. Há um aspecto que economista não avalia, mas que precisa ser ponderado, e também nós falaremos num dia desses, que é a aristocracia financeira reestabeleceu todos os seus privilégios, desregulamentou as medidas de contenção de si de si de si que haviam sido adotadas depois da crise de 2008, está surgindo novamente uma espiral de dívidas, uma bolha que poderá estourar e provocar uma grande sororoca financeira internacional, e a própria economista reconhece o repertório, o arsenal de dissuasões, o arsenal de medidas contra a crise de que dispõem os governos hoje, é muito menor. Os estados, principalmente, as sociedades nem falam, mas os estados não se recuperaram ainda dos estragos da crise de 2008. Na eventualidade de uma nova crise ou de um segundo mergulho, eles terão muito maiores dificuldades para adotar políticas de mitigação da crise. Isso é importantíssimo para enxergar que o Brasil hoje ameaçado por um neofascismo claramente associado com os Estados Unidos, desde a Operação Lava Jato, desde as ligações de Bolsonaro com Trump, com a Cambridge analítica, com a manipulação de dados na internet, o Brasil faz parte de um sistema e um Brasil, na hipótese tenebrosa de ocorrer, um Brasil ligado a Bolsonaro fará parte de um sistema em dificuldades profundas. Isso terá que ser analisado, caso isso se suceda, inclusive na formulação de estratégias de resistência e de oposição a esse governo do ex-capitão acusado de atos terroristas. temos uma série de perguntas e de comentários que foram feitos nessa parte internacional e na parte nacional do programa. A Elaine Melo diz que a máquina de fake news injetada pelos disparos milionários funcionaria de qualquer jeito, independente das táticas adotadas pelo PT e que, portanto, eu tenho a impressão que ela sugere que a crítica, a nossa crítica ao fato do PT não ter se empenhado pela construção de uma frente democrática é injusta. Eu tenho a impressão, Elaine, que, de fato, as fake news são um tema importantíssimo. O Brasil é um laboratório avançado da adoção dessas táticas eleitorais patifes. Isso foi adotado aqui de uma maneira muito mais intensa que na Inglaterra com o Brexit ou nos Estados Unidos com a eleição de Trump, mas que isso, o espaço para que essas fake news e que essa manipulação ocorresse foi criado também, não exclusivamente, mas também pela despolitização das eleições. Para dar um exemplo, houve eleições no México no início do ano. No México se temia que as fake news fossem uma ameaça muito maior que foram nas eleições brasileiras. Isso não se concretizou. Não se concretizou essencialmente porque a eleição foi polarizada pela política, pela posição clara do López Obrador, o candidato de oposição, o candidato de esquerda, moderada, porém efetiva, de mudança profunda nas políticas em vigor no México. Não significa uma mudança de caráter socialista, mas uma contestação das políticas de desigualdade, de neoliberalismo extremo e de violência que marcam a sociedade mexicana. Então tem a impressão que é possível enfrentar essa onda, essa onda tem que ser denunciada, é uma enorme distorção nas eleições, mas ela pode ser enfrentada principalmente com politização, mas é um debate que prossegue. O Roberto do Larea diz que vocês não entenderam, não queremos a esquerda no poder simples assim. Acho que não se trata desse debate de esquerda, até porque o PT, o Haddad ou mesmo o Ciro Gomes estão muito longe de expressar não uma esquerda radical, mas uma ideia de renovação da esquerda como tem sido possível em diversos outros países, na Espanha, no Chile, na Inglaterra. não se trata dos erros da esquerda. Erros houve, evidentemente, em todos os anos do PT, mas não se trata de uma oposição do eleitorado, algo que não houve, que é uma política de privilegiar as maiorias em detrimento das minorias. Isso não teve colocado nos 14 anos de lulismo, é por isso que eu acho que é falso dizer que há uma rejeição do eleitorado brasileiro à esquerda. Acho muito mais plausível a hipótese de que, de uma maneira muito hábil e, ao mesmo tempo, falsa, farcesca, o candidato que mais representa os interesses mainstream, os interesses majoritários, poderosos, da política e da economia, do capital e do poder, esse candidato conseguiu, por erros dos seus adversários, aparecer como expressão do antissistema, algo que ele evidentemente não é. Obrigado, Cássia Santos, por dizer que esses vídeos, outras palavras, são vitais para suportarmos a dor que nos invade e esperamos superar essa dor ou no domingo ou nas lutas que haverá depois. Obrigado, Bia, Beatriz de Basto, Teixeira, o sistema político muito desgastado favorece isso, ele representa esse sentimento da população, ou seja, o sentimento da população expressa a oposição a esse sistema extremamente desgastado. Cássio, será que um dia sairemos desse poço? É uma pergunta que a gente se faz, Cássio, virão no caso da vitória do candidato fascista de extrema direita, dias difíceis, mas será preciso também, dias difíceis não significam dias impossíveis, será preciso examinar os meios de resistência, e nós estaremos aqui nessa análise. A Erika Seixas pergunta, mas as manifestações a favor de Haddad nas ruas parecem ser bem maiores que as do Gozo, não só maiores, mas mais bonitas, expressam valores de solidariedade, de colaboração, de amizade, de fraternidade, de carinho, não expressam sentimentos de ódio, não expressam sentimentos de competição, não expressam sentimentos de tentar sub-hierarquizar grupos políticos, sociais, étnicos, etc. O problema é muito interessante é que, de uma certa forma, o candidato Bolsonaro, primeiro, ele fez um movimento em pinça. De um lado, ele é capaz de mentir e de se apresentar de maneira farcesca como antissistema. Mas não é um antissistema qualquer. Se fosse um antissistema de verdade, ele estaria sendo atacado pelo judiciário, estaria sendo atacado pelo grande poder econômico, estaria sendo atacado pela mídia, mas nada disso acontece. Então, por um lado, ele pousa diante antissistema e ele garante o capital político numa sociedade que está farta de um sistema que já não representa ninguém e que humilha a maioria e, de outro lado, ele recebe as benesses desse sistema. Basta ver a situação totalmente complacente do Supremo Tribunal Federal. algumas pessoas, a ministra Rosa Weber, de covardia extrema, alguns outros ministros, como Celso de Mello e Marco Aurélio de Mello, expressaram verbalmente posições mais democráticas, mas ninguém, nem na mídia, de fato, nem no judiciário, nem na Polícia Federal, nem nada, ninguém ousou prender o filho do Bolsonaro que fez uma declaração completamente golpista, completamente contrária às instituições políticas. Então, a dificuldade de enfrentar esse adversário está aí. Basta ver também os mercados financeiros. A cada vez que sai uma pesquisa, a grana, onde está o dinheiro, a cada vez que sai uma pesquisa favorável ao Bolsonaro, os mercados rugem, a bolsa sobe, o real sobe, o dólar cai, e vice-versa. Então, é um falso antissistema. totalmente ligado ao sistema, se beneficia das instituições, se beneficia do poder e conseguiu, por erros grosseiros dos seus adversários, aparecer como antissistema. Esse é um processo, é um problema que nós temos que enfrentar com muita sabedoria, com muita sagacidade, tanto em caso de uma vitória democrática no domingo, quanto no caso pior, de uma vitória do candidato fascista no domingo. De qualquer forma, conte com a gente aqui, no debate da situação nacional e internacional. O Júlio César Cruz pede mais vídeos, nós faremos, e manda um abraço, e eu mando um abraço para Maria Teperino, que acompanhou os dois vídeos. muito obrigado, Maria, continuaremos nos próximos dias, obrigado pela audiência, estamos no esforço de aumentar o nosso número de assinaturas no canal do YouTube, é um prazer ter vocês aqui, até a próxima, gente, boa noite, até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.